Chabando no avalio, vi um will, will, will O barulho da sirene Subi na BM, fugi dos seus tchuu-tchuu-tchuu Mete magia na PM Vinga da primeira, segunda é pra baixo Mas só na terceira que tu mete pé Depois do perdido, peão de bandido Goma da bandida, tromba, mete fé Porque eu sei com quem eu conto aqui Pesado, certo? Basque que começa, certo? Aê, bagulho é esse? São 30 segundos pra cada E aê, qual DJ que vai? É o Aderito É o Basque que começa Basque que começa E aê, DJ Ader na voz Então vai, Ader, você sabe qual que é o beat Vamo que vamo Tudo no seu nome, Mascão Tudo no seu nome, hein Daquele jeito, vamo que vamo Tá feio Aê, família, tem maldade Tem maldade, presta atenção agora, hein Ó Gente, na sua telinha Cadê? Solta mais uma pedrada Pedir a começar Quer mais responsa que isso, tru Cê maldade, mano Você é fraco Cê não vai ganhar, mano Cê não é prático Tá ligado, mano? Eu quero ir logo pra final Pra ganhar essa porra Homicídio vai ser rápido Tá ligado? O beat até vira um funk Só que sabe, mano Que cê vai rimar lento Parecendo na onda do skunk Só que sabe, mano Cê não é o skunk do planet ramp Você é tipo skunk da banda de hop Mano, você faz a dança do ventre Até qualquer coisa que cê faz Qualquer gênero menos rap Qualquer gênero menos trap Porque sua postura de moleque Nunca que vai ser de homem Quando cê pega o microfone Por isso, truta, cala a boca Que minhas ideias na sua mente consome Cê é louco Aê, aê, Big Deixa não, mano Eu não deixava Vamo lá, Big Marquette Então bora Uou, 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 uou Uou, 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 uou Vai, vai Big Uh Aê Tem uns bagulho que não dá pra comentar Só nas atitudes que dá pra reparar Quer mais responsa que isso? Pedi pra começar Meu filho, foi porque você ganhou no Hipopar Não quer dizer que você é o mais brabo Que vai causar minha morte Isso aí, é só uma questão de sorte Enquanto isso, sou notório Cê me matou rápido Mas não veio, conferiu o velório E aí, voltei pra te matar O que cê vai fazer Quando a morte vir buscar? Falou que eu não faço rap Realmente, quem diria? Eu não faço só rap Eu faço poesia Eu faço tudo que é necessário Enquanto você só rima a palavra E anda o dicionário Eu faço o que toca o seu coração Bater em você pra mim É uma questão de opção Pô, pô, pô Cê é louco, família E aí, olha a votação É, chegou o momento, família O momento que a gente mais precisa de vocês, mano Exato Mais do que você assistir É importante você interagir Então, o Basque atacou O Big Mike respondeu E é impossível você não ter ouvido essa batalha Nem prestar atenção Então, escolha um bendito E ajuda nós A gente precisa saber se vocês estão aí Prestando atenção em tudo Se vocês estão interagindo com a gente, né? Até porque não tem nexo Vocês saem assistindo Nossa, ele foi muito bom E não vou estar, né, meu? Tá aparecendo aí na sua telinha Não vou dar nada Então, cara, você lembra? A televisão, cara Você assiste e fica quieto, tá ligado? Aqui não Você assiste e você tem decisão, velho É muito mais da hora Você tem voz, mano Nossa, muito bom Pode xingar também O pior é que é isso Pode xingar também Pode fazer o que você quiser Só nos comentários, à vontade Se xingar vai ser banido, tá? Só isso É Fica em casa, melhor Mas aí, como é que está essa votação? O coração chega, dói? Ai, 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 ai Meu Deus Chega, dói Mano do céu, meu coração Big Mike, um a zero Um a zero, Bigão Tudo que vai, volta E aí, família? Tô é louco, Bigão Nada está perdido, meu Mano Basque Amassa Chega com nós, Bigão Trinta segundos DJ Adder Ai, soltou Solta mais uma pedrada Hey, você falou que nada está perdido Bobby, você foi precipitado Acho que tudo com esse cara está perdido Porque ele pisou no palco, ó só E quem diria, meu Mano, que eu te bato fácil Você não aprende Essa fita, meu Mano Então larga o microfone agora e se rende Quem sabe eu te dou uma chance de você sair vivo Mas eu acho que não Como eu te disse, eu te ganhar É só questão de opção Faço por diversão Não, eu também levo a sério Mas você é um adversário fraco Pra mim não conta como critério Deixa só te falar O que tá aqui, aqui dentro E eu vou te matar Sinceramente, meu Mano, vou te bater Tanto que pela morte você vai implorar Por isso que é uma questão de opção O que eu faço aqui é cultura Mas como você é pura ignorância Pra você não passar de tortura Demorou Você tá doido Um louco Vamos que vamos, Vasque Deixa não, mano Demorou Chambra nas ideias Você é louco Demorou 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 Demorou, Big Mike Deixa virar de novo Você falou que eu te matei E não conferi caixão Mas tá suave, truta Foi só por diversão Te matei rápido na primeira Aqui na prosa Então repara que a segunda Vai ser dolorosa Entendeu? Falou que eu pisei no palco E perdi, perdi Mas pros meus passos Eu evoluí Eu pisei no palco Desse jeito aqui no Pro CD Só não vou pisar em falso Eu não quero pisar em você Entendeu? É desse jeito true Você fala pra caralho Só que agora você vai tomar no seu Tá ligado, Big Mike Agora aqui no beat Você falou que eu tô sozinho Só que você tem limite Eu tô sozinho Mas eu tô no grafite Porque eu sou soldado solitário Pique John Wick Desse jeito, truta Aqui eu não morro E eu tô de volta ao jogo E nem precisaram matar meu cachorro Cê é louco Batalha de alto nível aí pra você Passando na sua telinha Então nada mais justo do que você votar Vota aí, família Vota muito E compartilha aí a live Compartilha com a mãe Com a avó Com a tia Com quem mais, Bob? Com todo mundo Chama o cachorro pra pagar É, meu Chama até a vizinha fofoqueira Que ela deve estar ouvindo Fala assim, ó Brota no muro aí Vem conferir Vou te dar um pouco de conteúdo Pra você aprender É isso mesmo Meu mano Big Mike atacou Meu mano Basque respondeu Tá ligado? Então, velho Vocês estão muito conscientes Do que vocês ouviram Exato E o poder tá nas suas mãos É agora ou não Direcionalmente na ponta do seu dedo, velho Vai lá e clica nessa desgraceira Reflitam que quem ganhar vai pagar Um lanche pra nós Vai rolar uma premiação aqui hoje Vai rolar uma premiação Pra nesse campeão, certo? Lanche? Não Meu mano Jotinha Meu mano Jotinha Colou lá de BH Tá passando aí o final de semana em casa E quer dar duzentão aí pro campeão, mano Pode juntar aí não Obrigado, velho Então é Duzentão já salva, velho Satisfação já tinha Aí bota um beat pro campeão aí também Vai rolar uma peita também Aí lança um beat pro campeão também Terceiro round na casa É 4-2-2-2 Quem começa? Basque começa É terceiro? Terceiro round Ai família Terceiro round na casa Cê é louco DJ Ader Solta o beat Certo, mano Tamo junto Chuva de Pog nesse momento O chat Entra aí no clima, mano Você tem que chegar com nós nessa Chuva de Pog Quero ver, quero ver E o que vai escorrer Tem que Cê é louco Demorou, Big Mike Agora eu vou te matar Dessa vez foi você que ganhou no empopar E olha, mano Cê que pediu pra mim começar Agora calma, truta Calma que eu vou explicar Ai, cê só ganhou no empopar Cê lembra desse jeito? Só que quando cê teve a responsa tá no meu peito Cê viu? Desse jeito a sua hipocrisia Cê jogou a responsa no meu peito Sua rima é patifaria Aê, achei da hora sua estratégia Mas por favor recolha O que eu quis dizer no round É que é simplesmente uma questão de escolha Eu poderia pedir pra você começar Assim como eu pude ganhar no empopar Mas por isso eu não quis optar Ele diz, matar a responsa no peito Ele veio dizer Mas se ganhasse no empopar Você ia fazer o quê? Ai, round Eu te conheço Não é desses dias Ai, basque Sem maldade Não cê faria o mesmo Para de hipocrisia Cê faria o mesmo O que que cê ia fazer? Ah, cê se fudeu Como é que cê quer adivinhar Algo que nem aconteceu? Meu parça Eu não tô entendendo Qual que é a treta Tá aí o mundo paralelo Ou é feito borboleta? Ah, não sei Parece até hipócrita Falar por mim E desse jeito, mano Nisso você foi ruim O mic tá muito baixo Então façamos assim Eu quero adivinhar E você que é pior Que quer escolher por mim Não quero escolher por você Falei que cê é hipócrita Porque sua rima fruta aqui Não é óbita Farsa, sem maldade Sem maldade Não responsa Se você só não chamou Sua responsa Rapaziada Democracia é isso aí Pra você ver Eu tive a opção de escolher E ele quer escolher Aí, sinceramente, truta Isso que é democracia Pra você O seu rap Pra mim é só hipocrisia Não Não é hipocrisia Cê não quis escolher Eu tô falando Da hipocrisia Foi vindo de você Cê não quis escolher Desse jeito Aqui cai Só que você sabe Que ficou com o rabo pra trás Cê já falou isso quatro vezes Guarda sua habilidade Mentira repetida Não vira uma verdade Cê tem que entender Eu escolho o que eu quiser E sinceramente, truta Já deu Sai do meu pé Pará pra votação Nada mais justo Terceiro round maravilhoso Passando na sua tela E aí, Bob Dá um palco pra eles A votação Meus amigos Eu só sei que essa decisão É muito difícil Tá no peito aí E, mano Vocês que sabem, velho Eu só quero que vocês interajam Porque, mano A gente não tá aqui à toa A gente tá aqui celebrando Um encontro muito especial A Volta da Leste É a Volta da Leste 2021 Com uma estrutura monstra aqui Pela Anonimato Records Maravilhoso Juntamente com a equipe da Odeia e Leste Trabalhando conjunto Tá sendo um dia incrível Uma tarde maravilhosa Somos muito gratos a vocês Então, mano O mínimo que vocês podem fazer por nós Além de assistir É clicar aí na telinha E votar, mano Bora Tó, clica, família Tó 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 DJ, Aden no toque Cê é louco Nada mudo O bichão é monstro E aí, volta aí, meu Volta aí, sem maldade Volta aí, vai cair o dedo, meu Meu coração tá doendo Já sabe, né? Quem ganhar hoje aqui Tem que pagar uma de pessoas apresentadoras Deveria ser o contrário? Sim, mas nós não ligamos É, família O bagulho tá foda Isso daqui vai definir o segundo finalista Tem prêmios ali, certo? Uma camiseta, um boné A chave Pesado O bagulho é o seguinte Queria agradecer a todo mundo que assistiu aí Certo, mano? A Aden Santos vai ficar no toque da final Junto com o Bob Quase Que é o mano da aldeia aqui, parça Satisfação de verdade, mano Aê Essa conexão aldeia e leste, mano É só o começo da parada, certo? Vamos fazer muita coisa junto ainda Porque é isso aqui Nada mais, nada menos Do que Uns representantes foda Da cena de São Paulo, mano A gente conseguiu conquistar isso Tá ligado? E vamos manter esse posto aí Nas ideias Com qualidade pra vocês Demorou? Tamo junto, família Só agradece aí Pela presença E essa votação Big Mike Ixi, aldeia campeã Ah, esquece Esquece Calma, mano Calma Tem a final ainda Certo, mano Já tá Já tá Já tá chorando Chorando, velho Porra Calma, velho Calma Por que choras, Andrade Eu já tô Fazек Deixar E aí Em E aí Em E aí Deixar